Fala pessoal, Flávio Bento aqui da Atos Capital. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que cada dia esteja o melhor. Hoje nós vamos falar sobre gestão de despesa. Esse é um tema muito importante das empresas. Infelizmente, nem todas dão a devida atenção, mas eu acho que é importante a gente estar falando sobre isso, chamando a atenção de vocês, empresários, sobretudo os executivos, que tomam conta no dia a dia das finanças das empresas. A gente sabe que, geralmente, o tema de despesa dentro das companhias é tratado de três formas. Pelo menos essas três formas mais clássicas. Você pode controlar a despesa recorrente ou aquelas despesas esporáticas através de um cartão corporativo, onde o executivo da companhia recebe um cartão pré-pago, geralmente é um cartão pré-pago, é feito um crédito naquele cartão e ele sai consumindo as despesas ou pagando as despesas. Essa é uma boa prática. E hoje você tem no mercado dezenas de empresas que oferecem esses cartões pré-pagos, tanto com bandeira Master como bandeira Visa. Mas se você quer alguma coisa para pagamento também internacional, que use pagamento dos fornecedores de software, tipo Facebook, Instagram, que você quer impulsionar alguma coisa, ou até mesmo pagamento de despesa com streaming, essas coisas, eu recomendo que você use um cartão que tenha uma bandeira americana também, tipo Visa ou próprio Master, tá? Isso é uma boa prática. Outra forma que as empresas usam para fazer a gestão das despesas é via reembolso, né? Então o colaborador, ele paga com o próprio dinheiro dele e depois ele presta contas desse pagamento e aí a empresa faz ressarcimento para esse colaborador. Isso é muito comum quando essa pessoa está em viagem, por exemplo, né? Você às vezes até faz um adiantamento para esse colaborador, mas enfim, é algo que também precisa de uma gestão. E o terceiro é aquele fundo fixo, né? O famoso fundo fixo, onde você tem lá no caixa X valor lá, que fica com o prefeito da empresa ali, um cara que toma conta dessas manutenções, e ele vai tirando do caixa, né? Mas assim, independente da forma que você usa para controlar as despesas, o importante é realmente que você controle isso, tá? Infelizmente, não são todas as empresas que fazem isso, várias sequer registram, né? Principalmente porque são valores pequenos, despesa, a compra de uma lâmpada, trocou uma lâmpada, é coisa, valor imaterial, e o cara não faz essas anotações, mas isso não é uma boa prática. No final você vai juntando esses poucos e poucos e você não sabe onde aconteceu. É a despesa de fato. E isso acaba que vai para o resultado, né? Como se fosse lucro. Se você não registrou, é sobra, né? Então, enfim, eu recomendo que você tenha esse tipo de prática, tá? E aí vem o ponto da gestão, tá? O primeiro ponto é você entender um pouquinho, faz os tipos de despesas e ter a gestão, né? A turma lá do 3G comenta muito que despesa é igual a unha, né? Você tem que cortar toda semana, né? Quem fala muito isso é o Jorge Paulo Lema, o Beto Sucupira, o Marcel Tevez, os caras lá do 3G falam bastante disso. Eles são muito eficientes com relação à despesa. E faz muito sentido, faz muito sentido. Eu sou adepto a essa filosofia. Agora, o que eles não falam abertamente, né? Como eles fazem essa gestão? Porque, simplesmente, você não pode, simplesmente, cortar a despesa do nada, né? Dá um exemplo aqui. Ar-condicionado. Quebrou o ar-condicionado. Tem que consertar o ar-condicionado. Chamar o carro da manutenção para reparar. Vai trocar o gás. Vai trocar alguma peça. Isso é uma manutenção. Você não vai ficar sem o ar-condicionado. O ponto que eu falo aqui, né? Quando você tem que cortar a despesa, é primeiro você identificar onde essa despesa está, né? Então, se você tem um bom controle, aí você começa a ver que aquela conta de manutenção com ar-condicionado, por exemplo, está muito alta. Está quebrando muito. A recorrência é muito alta. Pode ser um indício, um indicador que você tem que trocar o ar-condicionado. E aí você vai colocar na conta de investimento o ar-condicionado novo. Vai ter a depreciação dele no passar do tempo. Enfim. Mas é uma conta onde, contabilmente, é mais saudável. Você investiu. Você está renovando o seu parque. A mesma coisa pode acontecer com computadores, né? Então, sempre tente trocar a despesa por investimento. Certo? É assim, quando se fala cortar a despesa, não é deixar de fazer as coisas. Tem coisas que é essencial de fazer, tá? Outro exemplo, viagem, né? Você está gastando muito com hotel, com alimentação, translado. Enfim. Será que não está na hora de você rachar essa conta com o cliente, por exemplo, que está pedindo para você ir lá, né? Então, são boas práticas que você tem que estar analisando, tá? E por que eu estou falando tudo isso, né? Sobretudo porque corte de despesa é resultado na veia, né? É na veia. Então, cortou despesa é lucro na veia. Ele vai ajudar bastante a sua empresa. Agora, a gente sabe que não dá para fazer isso na mão, certo? E a Atos Capital está lançando, nós estamos lançando agora, um novo produto. Já está no mercado desde o ano passado, mas está lançando agora para o mercado aberto, né? O B1 Expenses. Ou seja, é uma solução voltada para o SAP Business One, integrada ao SAP Business One, bem focado na gestão de despesas. Nessas três linhas aí. Por exemplo, se você e a sua companhia tem um cartão corporativo, a gente lê o extrato desse cartão, classifica as despesas e contabiliza isso no SAP Business One. Perfeito, lindo, maravilhoso. Se você faz via ressarcimento, o seu colaborador, na hora da despesa, ele vai, através do nosso app, tirar foto daquela despesa lá. Vai fazer alguma classificação ali, de valor, data, esse tipo de coisa. E vai subir para o ambiente do back office, para o diretor dele, o gerente dele, aprovar aquela despesa ou não. A partir do momento em que ele aprova aquela despesa, aí ele integraliza lá no SAP Business One para que esse valor seja ressarcido lá ao colaborador. Então, vai gerar um contos a pagar para aquele colaborador. Vai totalmente separado da folha, totalmente separado para não gerar indícios aí que esteja vinculado a algo relacionado a salário, né? Da mesma forma, se é o fundo de caixa, você também pode fazer essa classificação. Então, é um produto muito bacana. Se você se interessou em conhecer um pouco mais sobre o B1 Expense, clica no link aí embaixo. Procura B1Expense.com Vai ser redirecionado para o site da Adson ou adscapital.com.br Vai ter todos os detalhes. Ou você pode mandar um e-mail para a gente, atendimento.atscapital.com.br E diga que tem interesse em saber e conhecer um pouco mais sobre o B1 Expense. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí com essas dicas, recomendações. Controle as despesas, reduza as despesas. Você vai ter mais lucro no seu negócio. Vou ficar por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Outra forma que as empresas usam, geralmente... Não sei se tem um problema aqui, mas depois dá uma olhada. O que é isso? Bem chato aqui uma mensagem. Tchau. 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 O que é isso?